Hoje está bom demais de trabalhar, rapaziada O sol está frio Bem ventiloso Está bom de verdade A cebolazinha não está Não está ruim de cortar Não tem mato Está a primeira mesmo O dia, graças a Deus, está favorável demais Para nós da roça É bom demais trabalhar no tempo No tempo assim O sol frio De vez em quando esquenta, mas E fria rápido É show de bola Tem um cara que trabalha, rapaziada Com o sol pegando fogo, é triste Imagina aí Você trabalhar no sol quente Aí pega uma cebola miúda Dentro do mato Não é muito bom não Mas graças ao meu bom Deus Hoje está favorável demais para nós Favorável mesmo O tempo está bastante nubrado Só é um pouco meio arriscado De começar a chover E nós E nós É, sair sem Sem fechar a diária da gente Mas se Deus quiser Vai dar certo Para nós fechar a diarazinha da gente E aí E aí E aí